E voltamos a falar sobre a tragédia que matou 18 pessoas em Minas Gerais. Falamos agora ao vivo com o nosso repórter Luiz Casoni, que está em João Mollevade, onde aconteceu esse acidente. Casoni, um bom dia pra você. Você está num local que serve de abrigo para as pessoas que estavam no ônibus, é isso? Isso mesmo, Thalita. Um bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, nós estamos aqui no albergue municipal de João Mollevade, para onde foram trazidas algumas das vítimas dessa tragédia, desse grave acidente com ônibus de turismo na BR-381, no início da tarde de ontem, aqui na região central de Minas. Eu estou ao lado de uma filha e de uma mãe que é sobrevivente a essa tragédia, é a dona Solange Pereira da Silva, que estava lá no estado de Alagoas, mora em São Paulo, estava voltando pra sua cidade, pra sua casa, depois de visitar os parentes. E teve essa oportunidade de renascer, não foi isso? Esse é o sentimento? Pode manter o microfone aqui bem pertinho. Como é que foi? Como foram esses momentos antes do ônibus cair? Primeiramente, vou agradecer a Deus, né? Vou agradecer a Deus que eu sobrevivei desse acidente, agradeço também minha família. Acidente, eu não posso explicar, porque esse pessoal fala assim, ó, o ônibus está virando, está virando, ou está pegando fogo, não entendi, foi nada. Aí, quando eles falaram assim, eu corri pra frente. Quando eu corri pra frente, por a porta, quando eu vi os pessoal pulando, quando eu pulei também, foi pá, eu caí. Aí eu caí, bati isso aqui, aí desmaiei. Eu não posso nem explicar pra vocês. Aí depois o ônibus caiu ponte abaixo. Aí isso que eu não vi mais, que caiu ponta abaixo. Caiu ponta abaixo, e eu não vi mais, o pessoal só correu pro hospital, quando eu me acordei, já estava no hospital. Não posso nem dar muita informação. Tá, Ju, aí a gente está aqui com a filha dela também, que é a Aline da Silva, que mora em São Paulo e correu aqui pra Minas, assim que soube, inclusive pela televisão, sobre o acidente. Isso. Você sabia que a sua mãe estava nesse coletivo? Sabia que ela estava vindo, ela me ligou, vinte e meia hora antes, informando que ela já estava chegando em Valadares. Aí, logo em seguida, me informaram que tinha acontecido o acidente no ônibus. Aí eu fui ver na televisão, assim que eu visualizei, eu reconheci o logo do ônibus, em seguida já tentei ligar pra ela, não consegui ir mais. Tá bom, peço que vocês continuem aqui comigo, eu devolvo aqui pro estúdio, porque a Carla e a Thalita estão aqui acompanhando essa nossa entrada ao vivo aqui no Fala Brasil, e também querem participar com a gente. Pois não, meninas, é com vocês. Luiz, eu estou aqui, assim, agoniada, querendo saber cada coisa, cada gota de informação dela, pergunta pra filha pra ela explicar direito. Então, essa senhora estava no ônibus, começou a ouvir as pessoas correrem, uma por cima da outra, e ela conseguiu saltar do ônibus, ainda na ponte, e depois o ônibus caiu, foi isso, e nasceu de novo mesmo, porque nós temos até agora as atualizações, são dezoito mortos e vinte e cinco feridos. Quarenta e cinco passageiros no ônibus, dezoito mortos, treze hospitalizados em Margarida, treze em Belo Horizonte, receberam a alta sete e não precisaram de atendimento, três, que é o caso dessa senhora. Tipo, é um e um milhão, como ela conseguiu sobreviver? Pede pra filha contar, ela pulou então antes do ônibus cair. Tá, Joel, vamos derivar aqui a imagem? Pois é, atualizando aqui os números, Carla, exatamente, são dezoito mortes nesse trágico acidente, dos mais de quarenta passageiros que estavam no coletivo, seis pularam, o motorista e outros cinco passageiros, e entre eles, a dona Solange. Ontem nós falamos com alguns desses sobreviventes, outras pessoas que pularam também, ontem nós entrevistamos duas mulheres que pularam do ônibus, um outro rapaz também que estava na viagem, e hoje nós encontramos aqui no abrigo, depois de passar a noite aqui, a dona Solange, que é uma dessas sobreviventes. Foi um momento assim de decisão muito rápido, né, pra senhora, não, tem que sair agora do ônibus. Foi, tem que sair agora, tem que sair agora, ou sim ou nada. Aí pulei, quando eu pulei, aí eu bati a cabeça, assim, quando eu bati, o cantamento, não foi que eu bati, aí desmaiei. Mantenha o microfone mais pertinho da boca, pro pessoal te entender melhor? Aí eu não vi mais nada. E a senhora percebeu que o ônibus poderia cair? Percebi que o ônibus ia cair. Eu reparei, os pessoal, aqueles povos, vão todos gritando, todos gritando, me socorra, me socorra, que o ônibus vai cair, vai cair, aí eu corri pra frente, tipo, eu corri. Aí, mas depois que eu cair, eu não posso explicar mais nada. Imagino que o sentimento da senhora, nesse momento, é de muita gratidão a Deus por estar viva. Muita gratidão a Deus, primeiramente a Deus, graças a Deus, e também agradecer a minha família, que, né, me apoiaram muito também, né, oraram por mim, rezaram por mim, agradeço primeiramente a Deus. E entre os outros passageiros que estavam no ônibus, a senhora conhecia mais alguém? Eu conhecia aquela que vai ali, ó, e o filho dela que tá internado, e outra que morava na Serra do Cavalo. Tá jóia, então. E a do Cavalo, não sei se ela sobreviveu, não sei se ela tá internada, não sei. Não sei, não sei. A senhora continua aqui com a gente, mãe e filha aqui. Pois não, meninas? Se eu tiver errado, você teve dificuldade a chegar a esse local porque tá chovendo. Essa BR-381, a ponte, toda essa região tá interditada, já que parte da ponte caiu junto com o ônibus. E outra pergunta, já se sabe do motorista? Porque ele, assim como essa senhora que a gente viu o relato, essa sobrevivente, também pulou antes do ônibus cair dessa ponte de 35 metros, né? Pois é, logo após o acidente, a BR-381, na altura do local do acidente, que é o quilômetro 350, aquele trecho ficou bastante interditado até pra o trabalho dos bombeiros e também da perícia, da polícia civil. Logo depois da conclusão dos trabalhos, o trânsito foi liberado, o que provocou um longo congestionamento no início da noite de ontem, sexta-feira. A gente chegou aqui, tivemos uma certa dificuldade porque tanto o hospital, de onde nós estávamos antes, até chegar aqui, no albergue municipal, são pontos extremos da cidade e, sim, é um deslocamento um pouco longo, mesmo sendo uma cidade do interior de Minas Gerais. Agora, a situação é complicada, viu? Com relação ao motorista, o inquérito já foi instaurado para apurar as causas do acidente, mas ele, sim, teria fugido, teria pulado e, em seguida, fugiu do local do acidente e, até o momento, não foi localizado. Carla, Thalita, eu volto com vocês. Eu tento recriar essa imagem na minha cabeça e, sinceramente, eu não consigo. Como um motorista de um ônibus, larga a direção, pula pela janela, se alguém já tentou passar por uma janela de ônibus, não é tão fácil. Avisa as pessoas, só faz essa última pergunta, ela ouviu essa senhora, ele falando assim, tá sem freio, ou então pula. E agora, como essas pessoas conseguiram pular, gente? É algo, assim, inacreditável. Pois é, Carla. Outras pessoas relataram o mesmo, eu vou conversar aqui com a dona Solange para perguntar se o motorista avisou, olha, perdemos o freio, vai cair. Ele deu algum aviso? Eu não ouvi, eu não ouvi. Eu ouvi todo mundo falando lá, o pessoal que está dentro do... Eu ouvi os pessoal falando, ó, perdeu o freio, perdeu o freio, perdeu o freio, mas ele eu não vi, não. A senhora mesmo não ouviu? Não, eu mesmo ouvi, não. Outras pessoas falaram o que ouviram. É, o pessoal gritando, eu vi os pessoal gritando, né? Agora, só para tirar uma dúvida, a senhora não saiu pela janela, saiu como as outras passageiras pela porta. Isso, isso. Pois é, Carla, deu tempo dela e as outras pessoas que saíram do ônibus de realmente pularem pela porta de entrada do coletivo. Elas não saíram pela saída de emergência. Houve esse tempo, por incrível que pareça, realmente elas saíram pela porta da frente do ônibus, pela porta de entrada dos passageiros, desceram os degraus ali do ônibus e conseguiram se salvar desse grave acidente que, assim, chocou o Brasil, inclusive a cidade lá de onde partiu o ônibus, Mata Grande, no estado de Alagoas, no estado de Alagoas, decretou o luto oficial de três dias e não era de se esperar outra coisa, não é? Obrigada, Luiz, pelas informações. A nossa repórter Mayara Fouco está na porta do hospital. Está ouvindo, Mayara? João 23, em Belo Horizonte, onde as vítimas mais graves estão internadas. Mayara, bom dia. O que é que diz o último boletim médico, por favor? Oi, Carla. Olha só, o último boletim médico divulgado pela FEMIG, que é a fundação responsável aqui pelo hospital João 23, diz a seguinte coisa. A menina de sete anos está no ambulatório pediátrico estável. O pai dela, de 33 anos, se encontra no centro de terapia intensiva em estado grave, mas estável. E a outra criança, um menino de 10 anos, também se encontra no CTI grave e estável. A nota encerra dizendo que até o momento não foram encaminhadas outras vítimas do acidente aqui para o hospital João 23. E a gente recebeu também dados oficiais do governo do estado com o balanço deste acidente, que são 45 passageiros, 18 óbitos, 13 pessoas internadas no hospital Margarida, lá em João Molevade, 3 aqui em Belo Horizonte, 7 já receberam alta, 1 permanece não localizado e 3 não precisaram de atendimento. E uma outra informação também importante que eles atualizaram é a altura da ponte. ela não é de 35 metros, é de 60 metros. Carla? Pior ainda a altura. Obrigada, Mayara Fouco, pelas informações.